Meu nome é Laura Herber, sou autora do livro Artista Improdutivo e hoje a gente vai conversar um pouquinho, a partir do livro, sobre algumas questões que o livro levanta. Vou conversar com o Ítalo Morricone e com o Daniel Jablonski, que estão aqui hoje para esse diálogo. Bom, eu acho que eu precisaria me apresentar, Ítalo Morricone, da área de letras, enfrentando, portanto, um conjunto de textos de crítica de artes clássicas, que para mim foi bastante interessante, mas já que eu estou começando, acho que seria interessante falar um pouco, quer dizer, na verdade, dizer que eu gosto muito do teu livro, que para mim, ele é de muito fôlego, que contém um ensaio de extremo fôlego, que é o Artista Improdutivo, e que para mim é muito interessante ler, porque é como se fosse um encontro, um reencontro com uma crítica de artes visuais, de artes plásticas, não simplesmente cinema. E eu fico me pensando, como alguém que é profissional de letras e que lida com a literatura, em que sentido que o teu livro pode ter um interesse que transcende a área das artes plásticas, das artes visuais e se torna interessante para para as ciências humanas em geral, para todas as disciplinas de letras, inclusive. Então, eu acho que realmente o teu livro tem uma pegada, tem uma profundidade de visão filosófica, um repertório bastante respeitável, mas ele tem também um poder didático incrível. Então, eu fico pensando como seria um material interessante para ser trabalhado dentro da literatura, dentro dos cursos de pós-graduação de literatura, esses seus ensaios sobre artes plásticas, que a gente tem tido, e você sabe muito bem, gente que está se aventurando, que pega um objeto qualquer da literatura e faz um trabalho de comparação com trabalhos de artes plásticas, muitas vezes são abordagens interessantíssimas, a Flora Susequim, a Florencia Garramuni, e muitas outras pessoas. Mas é muito interessante, eu não posso dizer que seja um terreno totalmente desconhecido para mim, mas é realmente muito interessante entrar para um discurso de crítica de arte, dentro da disciplina crítica de arte, que consegue, e aí seria até uma questão de como você vivencia isso, como você vivencia o fato de ser ao mesmo tempo uma mulher de letras e ao mesmo tempo alguém que exercita a crítica de arte dessa maneira, eu acho que ela seria muito, eu fico imaginando, dentro de uma pós-graduação de letras, seria muito interessante que as pessoas se defrontassem. Algumas análises suas são emocionantes, do Ivens, da Annabella Geiger, que eu acho que deveria ser matéria obrigatória, qualquer, sabe o que ser o texto da Annabella Geiger, e sem dúvida nenhuma, eu acho que o artista improdutivo, são palavras só introdutórias, o artista improdutivo é um texto importante, que retoma a questão do trabalho, retoma a questão de um certo marxismo, e coloca o problema das artes nesse interior, e ele seria realmente, ele vem preencher, com o livro de parede, ele preenche uma enorme lacuna, porque o que a gente tem ainda de marxismo na nossa geração, na geração depois da minha, digamos assim, ou é uma pegada ortodoxa, ou então é realmente um abandono total da problemática do trabalho. Então, são palavras muito iniciais, que depois talvez eu tivesse, não um questionamento, mas uma questão que eu acho que está no teu livro, de cabo a raro, mas para começar é só isso. Obrigada, Ítalo, acho que a gente pode ouvir o Daniel, e aí eu falo, a gente vai circulando, Daniel, bem-vindo. Obrigado, Laura, prazer, Ítalo. Na verdade, eu vou quase repetir pior o que o Ítalo já disse, que é um livro que, a uma só vez, apresenta uma visão, estou pensando no ensaio principal, ele apresenta uma visão importantíssima, uma lacuna que realmente conta a história, um pouco do desenvolvimento, dos desenvolvimentos da noção de arte e de trabalho nessa junção, se dando ao trabalho, justamente, de aprofundar os conceitos. Então, algo que me parece fundamental nesse texto, que, curiosamente, ao ler ele, eu ficava com a impressão de que eu já tinha tentado me aprofundar em determinadas, em quase todos os pontos que estavam nesse texto, mas nunca tinha visto algo que conectasse esses pontos de maneira tão fluida e, ao mesmo tempo, profunda, dizendo, olha, existe uma ambiguidade no modo como a arte se relaciona ao trabalho, e isso não é incompetência dos artistas apenas, isso é um problema inerente à própria noção de trabalho. E você vê isso num texto de crítica de arte, de crítica cultural, no qual você tem não apenas o sintoma sendo apresentado, qual é o problema, mas a coragem de falar, então, vamos voltar no conceito e nos paradoxos do próprio marxismo sobre o trabalho, digno de aplausos mesmo. Para mim, foi uma leitura de reencontro e de aprendizado, ao mesmo tempo. Obrigada, Ítalo, obrigada, Daniel. Assim, é um pouco, não quero soar, assim, perenótica, mas para mim é realmente um privilégio, é um prazer poder ouvir, as impressões de leitura, eu acho que é aquilo que acho que fica, porque, um pouco retomando o que o Ítalo falou, eu acho que esse lugar da crítica, embora a gente esteja vivendo esse momento de valorização, a mulher, a produção feminina, enfim, o feminismo, até no campo editorial tem um boom, tem... Bom, não vou entrar nesse assunto, mas o lugar da crítica é muito complicado, né? Então, se eu tivesse como mulher contemporânea, etc., lançando um livro que não fosse de crítica, certamente teria tido muito mais interesse. Então, eu acho que, assim, o pensamento crítico contemporâneo brasileiro, eu acho, assim, só para dizer um pouquinho o que eu acho, o que está acontecendo com esse livro, né? Como é que eu estou vendo a vida desse livro nesse contexto? Eu acho que mostra um pouco que essas discussões, né? Existe uma resistência muito grande a essa discussão, obviamente, no ambiente artístico, onde é brasileiro, né? Quer dizer, porque até vou falar um pouquinho, né? Assim, do... Na França, por exemplo, esse debate acontece de uma maneira completamente diferente, porque, vamos dizer, a própria localização do artista nas discussões sobre questões trabalhistas é outra, né? Muito mais avançado a gente, até em termos de legislação, né? Estamos num outro lugar. Mas eu acho que a própria crítica, assim, fazer esse movimento que eu fiz, de tentar, eu acho que esse ensaio principal do livro, ali eu me propus, né? Talvez até uma dupla tarefa, que uma era... E talvez até... Eu tive a sensação de que eu estava fazendo uma coisa, talvez, muito ambiciosa para um texto só. Mas foi o que eu consegui fazer nesse momento. Acho que até uma coisa ainda para destrinchar. Mas era, por um lado, eu acho que me interessava essa localização do artista dentro de uma trama, né? Assim, das relações trabalhistas, né? A localização e a autolocalização do artista. E, por outro lado, me interessava muito observar o modo como os artistas têm incorporado essa discussão nas obras, mas quase, às vezes, como um valor agregado também, né? Então, tinha um pouco essa dupla tarefa, né? Acho que, por outro lado, essa discussão se insera, obviamente, numa discussão mais ampla sobre a questão do salário, da dívida, do trabalho hoje. Quer dizer, são discussões que, nos anos 70, tiveram todo o seu desenvolvimento, mas que estão voltando no campo das artes, obviamente, voltando no Brasil muito devagar, né? Eu acho. Eu acho que essa questão já devia estar sendo mais debatida. Foi um pouco isso que me moveu. Porque você tem o tema do trabalho doméstico não remunerado, que voltou até republicando textos da Silvia Federis, do ano 70, texto importante dela sobre isso. Você tem a questão sobre o trabalho sexual, até sobre o salário dos estudantes. Tem um livro de um pesquisador jovem francês sobre isso, sobre um projeto que foi proposto logo depois da Segunda Guerra, né? De criar uma espécie de cotização, criar um fundo especial para salariar os estudantes. Enfim, isso acabou não sendo implementado, mas a gente tem todos os estudantes em dívida. Então, assim, tem uma questão desses... Toda arte contemporânea tem se dedicado a pensar a questão do viver junto, de uma coletivização, de um enfrentamento, vamos dizer, do neoliberalismo, da precarização. Mas a discussão sobre, vamos dizer, sobre o próprio trabalho artístico dentro, ou do lugar artista, ou da identidade do artista dentro dessa discussão, é tratado de maneira ambígua, às vezes um pouco confusa, né? Então, por isso também eu escolhi partir do discurso artístico sobre isso, né? Mais do que do discurso político dos artistas, que existe também, né? Então, assim, acho que um pouco... Aí foi daí que surgiu, mas acho que essa discussão sobre o... Assim, a redefinição, né? De trabalho, ela é um tema extremamente contemporâneo, né? Atual. E eu acho que também está colocado aí numa... A gente também está dentro de um contexto específico, quando está falando, acho que, do Brasil, onde predominou, né? Realmente, a ideia do artista empreendedor, né? Esse é o modelo do artista. O artista não se vê, né? Assim, como um trabalhador, né? E ele realmente é um... Ele é um rentista, né? Ele é um proprietário. E quando se pensa, eu acho, em... Aí estou falando da questão mais, né? Assim, política e do enquadramento meio jurídico, jurídico-político, né? Do artista, na economia. Ele tenta, vamos dizer assim, acho que os artistas, quando pensam em melhorar as suas condições, por exemplo, de ganho, etc., pensam muito mais em questões de autoria, de direito autoral, de propriedade. Então, esse... O pensamento... Eu acho que isso é muito predominante. Enquanto você tem, por exemplo, na França, onde você dividiu, né? Existe uma, vamos dizer assim, uma segurança social voltada para o campo criativo e que não é exatamente o da economia criativa, né? Você tem a coisa... A lei para os intermitentes, que assegura alguns direitos que são trabalhistas mais ou menos tradicionais, né? Mas, então, você tem um desenvolveu, se desenvolveu essa discussão sobre, vamos dizer assim, a classe trabalhadora artística. Obviamente que na França é muito marcada a divisão entre os artistas autores e os artistas intérpretes, né? Os artistas do espetáculo, né? Os artistas que não são os criadores, que também ainda estão mais dentro do enquadramento da ideia de propriedade, de gestão da sua propriedade criativa. Então, eu acho assim, eu acho que essa é uma discussão realmente que, nossa, ela é enorme e eu não conseguia parar de escrever o ensaio. Eu fiquei assim, meio... Meio fui... Me fui abduzida pelo tema, que é muito fascinante, porque realmente a bibliografia é interessantíssima e muito extensa, né? Mas eu acho que essa seria um pouco, para mim, vamos dizer assim, o contexto onde eu me vi, né? Assim, trabalhando quando comecei a escrever. E como eu não queria fazer uma sociologia, né? Do campo artístico, eu fui um pouco a partir dos... De um pouco de observar alguns trabalhos, o repertório que eu usei, até comentei com o Daniel, é um repertório, obviamente, limitado, né? Acho que o Daniel conhece vários exemplos, alguns até talvez mais interessantes do que os que eu usei, mas foi um pouco onde eu fui me apoiando, né? Para montar esse quadro. É, eu acho impressionante como você faz o elo de questões que são trabalhistas, mas que envolvem uma discussão teórica do lugar do trabalho na sociedade contemporânea, e aí você faz o elo com toda a tradição de pensamento sobre o trabalho, que, para mim, é muito importante, porque traz de volta a praxis, né? É um pensamento da... Me desculpem, aqueles que acharam que isso é clichê, mas é um pensamento da praxis. Então, eu fiquei muito feliz, sabe? O teu livro, no geral, ele me deslumbra, mas esse texto me deixa feliz, porque eu acho que tem muita clareza do que é pegar as questões, do nível da praxis, enquanto praxis de trabalho, de alienação, de relações, né? Relações de poder, né? E agora você também... Uma pergunta que eu teria, ou uma questão que eu teria para levantar, aí você responde quando você diz que você não queria sociologizar a questão, porque, em alguns momentos no teu livro e também nesse artigo, eu acho que tem toda uma questão institucional, que eu sei que tem uma bibliografia imensa de crítica institucional da arte, de releitura da arte, isso era forte nos anos 70, muito a partir da questão institucional, né? Mas aí você sociologizaria o teu interesse, né? Acho também que você desubjetivou a questão quando você parte dos próprios trabalhos, né? Da trama criada pelos próprios trabalhos, então sai de uma mitificação autoral. Então, realmente, eu acho que é bem marcante esse teu ensaio, muito marcante mesmo. Me parece, Laura, que você, ao comentar de uma certa dificuldade que talvez esteja vendo ou antecipando na recepção desse livro, tenha tanto, claro, uma questão de gênero quanto uma questão de crítica, um livro de crítica de arte, no momento em que o lugar da crítica de arte ele está em disputa, ele está em incerto, isso não só na arte, mas na literatura também, a crítica em geral, o lugar da crítica hoje. Mas eu acho que tem também o tema específico do trabalho, que impõe uma dificuldade que me parece quase estruturante do meio da arte, no sentido de que não é só que a gente não fala de trabalho, é que falar de trabalho no meio da arte é um gesto contraproducente na criação, na geração de valor. Ou seja, tem uma frase que você coloca muito rapidamente, mas que me pareceu um belo resumo, você diz, o precariado chique esbanja charme. Ou seja, é uma espécie de ideia desse artista que se mira nessa figura do empresário, de si, que investe na própria imagem, e que joga um jogo de aparências, um jogo de charme. E é interessante pensar como que... O que esse charme está escondendo? Claro, toda uma cadeia de precarização, mas que há no próprio estrutura da arte uma valorização da ideia de não trabalho. como me parece que... E há um autor alemão que eu acho interessante, é o Hans Abing, ele diz em algum momento também, ele diz, olha, para quem detém o capital, é muito vantajoso, é um ótimo negócio não falar de negócio. Porque, claro, a gente consegue transformar do ponto de vista do capital, a gente transforma dinheiro, uma coisa quantitativa, vamos dizer assim, com essa raiz ainda meio burguesa, desagradável, e a gente lava isso com um outro valor não quantificável, qualitativo, metafísico, aurático, que é o da arte. Ora, por um lado, isso é um ótimo negócio para quem detém o capital, que a gente não fale dele, ou seja, transformar relações econômicas em relações metafísicas, em relações incalculáveis. Ora, por outro lado, para quem produz e para quem discute isso, criticamente, é um tiro no pé, quase. Porque, um, se a gente não fala, de fato, não há economia circulando, não chega na gente, o valor que a gente produz simbolicamente não se reverte em remuneração. se se reverte, a gente perde o valor simbólico. E, em terceiro lugar, falar disso nos faz perder valor e não falar disso inviabiliza qualquer possibilidade de uma organização coletiva. por isso, eu acho um gesto com o qual eu empatizo muito o que você está fazendo, de falar de uma coisa que é o limite do discurso crítico. A gente pode ser de esquerda, a gente pode ser progressista, a gente pode estar muito bem intencionado, mas, me parece, se localiza esse problema muito bem. Enquanto a gente não falar, examinar, de alguma forma, trazer de volta essa carga da crítica institucional e analisar o próprio campo do qual, de onde a gente produz esse discurso crítico, enquanto esse movimento não for feito, a gente vai continuar mistificando a produção artística. Ou seja, o não-trabalho vai continuar servindo para escamotear a precarização real, material do trabalho. Isso eu acho que é fundamental mesmo. Esse é o ponto, eu acho, onde o livro toca num ponto muito difícil de ser abordado. E isso num ambiente justamente que se quer cada vez mais politizado, que transforma as relações, entre arte e política, num tema primordial, mas onde eu acho que todos esses, todos os misticismos e os preconceitos mais, aqueles mais, quase, os mais antigos mesmo, sobre as divisões entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. eu acho que toda essa cultura do trabalho que a gente herda, e aí num país colonizado, onde você tem outras camadas de preconceitos em jogo, do valor do trabalho, onde os artistas precisam, para afirmar justamente o valor das obras, eles têm que quase que realmente se descolar da ideia de trabalho, como se... Obviamente que é muito difícil quantificar. O trabalho criativo é um problema, o trabalho intelectual são. e eu acho que essa vontade de afirmar o valor, vamos dizer assim, que o valor do não trabalho, dentro do campo intelectual e artístico, é uma ideia muito... É uma ideia antiga, uma ideia, eu considero, uma ideia obsoleta, porque ela também está ligada a uma... Vamos dizer assim, uma dicotomia entre o prazer e o trabalho. Quer dizer, eu acho assim, ela é obsoleta no sentido, ela precisa ser revista. E aí é que eu acho que é interessante que todas essas retomadas me parecem da preguiça, que são, para mim, retomadas, tentativas realmente de reintroduzir o prazer no desprazer também, e de pensar uma política também temporal, etc. Isso eu acho que é essa forma confusa de colocação do problema. uma forma, assim, um pouco... Eu acho que ela, às vezes, é um pouco colocada, acho que dentro de um certo enquadramento modernista, das dicotomias mais modernas. Mas me parece que essas reaparições da preguiça, do lazer, elas são sintoma de uma... De que estamos precisando falar de trabalho nas artes. para mim, é um pouco isso, é um sinal de que, assim, mas não estamos sabendo, essa é a nossa maneira de recolocar, seja por um novo deslumbramento em relação a esses conceitos, uma retomada, até às vezes, romântica mesmo, seja por uma retomada, às vezes, ambígua, às vezes, assim, que para mim interessava no ensaio, não era para falar, bom, essa é a maneira mais interessante, mas eu acho que também mostra limitação, às vezes, de uma certa, vamos dizer assim, do impulso crítico na arte, que também é um outro valor contemporâneo, né? Então, também eu tinha um pouco esse, talvez, era o lado mais até perigoso de exercer, vamos dizer assim, um olhar crítico, que é também, assim, no momento em que a própria arte se valoriza por ser crítica, como é que a gente aborda essa arte? É um pouco o que o Gros vai falar sobre arte e ativismo, ele fala, bom, no momento em que a arte se coloca num lugar de ativismo, como é que a gente vai, como críticos, como é que a gente avalia, né? No momento, você está num atravessamento tão grande, quer dizer, a gente vai ter que pensar, então, também, vamos dizer assim, na eficácia política, então, dessa arte, né? Quer dizer, capacidade dela de realmente intervir nos contextos, como a gente avaliaria a ação, né? De um grupo político ativista, eu acho que talvez, talvez os críticos, de arte, tem que ser cada vez mais preparados, assim, nesse sentido. É muito difícil, é uma situação muito difícil para os críticos, mas aí, a minha pergunta era outra, bom, no momento em que a arte quer ser crítica, assim, a gente vai ter que conseguir avaliar, assim, o alcance crítico, né? Não para dizer que é muito mais difícil fazer isso, porque, obviamente, que eu, por exemplo, gosto muito de trabalhos, por exemplo, do Francis Allis, que eu acho limitados do ponto de vista da crítica, assim, então, eu acho que o que, o que me, depois de ter escrito em Sabe, pensar um pouco sobre essas contradições, eu acho que fica, realmente, o lugar da crítica também é um lugar muito difícil diante dessas situações, né? Além, além de, assim, foi um pouco o que eu fui aprendendo à medida que fui avançando aí, né? Quer dizer, é difícil, é uma posição muito difícil, assim, e, apesar de muito necessário, né? Colocar isso em debate, e eu acho que, para mim, é um pouco isso, isso está aparecendo, e eu tenho certeza que isso vai ser um tema de debate cada vez mais forte também no Brasil, porque, desde que, assim, eu lancei o livro no começo do ano, já surgiram vários textos, eu fico acompanhando um pouco o que está sendo publicado, estão surgindo textos, tanto das pessoas mais ligadas ao debate, assim, do autor-escritor, né? Quanto do autor-artista, eu acho que tem uma discussão sobre renovação dos direitos autorais importantes também, enfim, no Brasil é muito, muito conservadora a ideia de, a ideia, bom, e a legislação também, bom, vamos dizer assim, a normatização disso, que você tem uma coisa de criminalizar o leitor, por exemplo, ou o consumidor, às vezes, de algumas, né, de alguns, vamos dizer assim, objetos, assim, artísticos, etc. Então, eu acho que essa discussão, o problema é que é uma discussão que precisa avançar em todas essas dimensões, né, do enquadramento jurídico-político, né, da obra, é muito difícil, assim, essa eu acho que é o, é um desafio, mas, e é muito difícil fazer essa discussão nos meios artísticos, né, eu acho, há uma acomodação dentro do precário, dentro do que, até às vezes, dentro da própria possibilidade de reclamar disso, né, assim, é difícil colocar um debate de uma maneira, é, abrir, abrir, assim, acho que, repensar essas estruturas, que são estruturas conceituais, que são essas, essas oposições, né, assim, de, não, mas eu, né, assim, esse trabalho eu faço, né, assim, de uma maneira mais diletante, então, não é trabalho, não cobro, é, ao mesmo tempo, você tem também uma mercenarização, né, assim, de tudo, tudo é produto, todo mundo se vende, a gente tem que fazer milhares de lives, né, não recebe, vou até fazer aqui um protesto, no meio da nossa, mas é verdade, é o nosso tempo de trabalho, né, quer dizer, o que que é trabalho, quer dizer, então, a gente está o tempo inteiro, né, se neoliberalizando, sendo empurrado para isso, mas aí não pode dizer que o que faz é trabalho, que o artista é trabalhador, quer dizer, eu acho que o nosso tempo vai ficar tão exíguo, que a gente vai ter que repensar mesmo isso, não dá, a gente não vai aguentar, eu acho que vai chegar o momento do, você vai ter algum, vamos dizer assim, uma elite artística que vai conseguir ser mais ou menos dona do seu tempo, mas para a grande maioria não, e vai ter que se negociar de outra forma isso, eu acho que vai ser a pressão do tempo que vai fazer com que o campo artístico reveja e comece a enfrentar mais claramente esse problema, porque a gente realmente não vai aguentar. é interessante que esse campo artístico ao qual você se refere, ele não tem mais nada a ver com o campo artístico, sei lá, de 80, 90 anos atrás, porque ele é a priori coletivo, ele traz a priori a questão do trabalho, ele não gira em celebridades geniais, mas ele gira realmente em uma disseminação da criação, então é muito interessante observar isso. Mas na sua fala agora, eu acho que você tocou o ponto crucial, como eu lendo o seu livro, o ponto crucial da sua operação, que é primeiro, como você muito bem usou várias vezes essa palavra, o lugar de onde você fala, eu diria como metacrítica, como alguém que não só faz crítica, mas pensa ou fazeira crítica, que em um certo sentido a tua visão é muito mais metacrítica do que propriamente crítica, embora os textos puramente críticos, como desse artístico que eu falei, dessa artística sensacional, Rosana Paulino, esses textos são puramente críticos, mas na tua operação metacrítica, eu acho que fica, eu chamei assim, eu acho que a palavra ambivalência é fraca, eu acho que existe uma anfibologia dentro da qual você se situa corajosamente e você não escapa do seu impasse, porque, num certo sentido, o lugar desse crítico que deseja ser crítico, e aí é muito bonito que o livro começa com Mário Pedrosa, porque praticamente a ética e a estética do Mário Pedrosa é aquilo que te move, você quer uma arte crítica e que não esteja limitada ao campo artístico antigo, clássico, totalmente aberto ao que está acontecendo, que é essa, digamos, precarização ou coletivização, num certo sentido, uma democratização que é torta pelo neoliberalismo. Mas a questão é que qual seria a anfibologia? Seria entre a vontade crítica e uma realidade da arte como mercadoria, desse contexto de condição e produção muito reificado e o tempo todo quais são os limites da crítica. e, assim, se a gente tivesse, assim, num debate de grandes massas, eu perguntaria sobre... Eu definiria o teu lugar de metacrítica como lugar, digamos assim, de expectativas mitigadas, porque, diante dos limites da crítica, diante dos limites da crítica, o que resta? Você não recua em momento algum da aventura, digamos assim, artística, né? E eu diria, não sei, você vai dizer, né, que o que pode a arte hoje, né, se a questão crítica se coloca de maneira tão... quase como um impasse, né? Produzir um tremor, criar curtos circuitos distópicos, iluminar um recalcado, sabe? Diante da situação que você coloca, a gente se pergunta, independentemente dessas questões trabalhistas que são fascinantes, a gente se pergunta, mas, afinal de contas, o que eu posso... aquele negócio, as expectativas, o que a gente pode ter com as expectativas mitigadas? Não há mais o heroísmo da crítica, né? Talvez o último herói seja a Mário Pedrosa, né? Daniel, quer comentar? Pode se desrespeitar a ele também, né? Há tantos nós em muitas medidas. Eu acho, Ítalo, me parece que você pega num ponto exato muito pertinente que é que existe um lugar mitigado, um lugar que já não é mais o do heroísmo das vanguardas, mas eu leio o final, principalmente o finalzinho, onde realmente o texto, assim, ele brilha, de fato, assim, mostra toda a densidade que ele tem, quando a Laura diz, em algum momento, olha, já não estamos mais na posição das vanguardas históricas, na qual havia, de certa forma, não ao contrário desse lugar mitigado, havia um lugar, a palavra não está dita, mas quase ingênuo, de uma potência, de uma ilusão, de uma potência ilimitada, do potencial crítico, negativo, positivo da arte. Hoje a gente está num lugar justamente em que a gente sabe que não há essa potência, né? Um dos termos que ela usa é uma situação de potência e impotência. Isso me parece, por um lado, bom, claro, é um pouco desesperador, né? Porque a gente fala, nossa, o que a gente vai fazer, qual é a praxis diante da ambiguidade, mas, por outro lado, isso me parece ser a condição para fazer o problema avançar, ou seja, reconhecer que a arte diz coisas e essas coisas, elas enunciam desejos de emancipação, mas que ela é uma coisa também, ela se estrutura num contexto mais amplo no qual ela nos... Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a gente está também numa relação de dependência, de interdependência e, muitas vezes, conivência com um sistema. Mas ressentir a santidade me parece, na leitura que eu faço do texto dela, como o pressuposto para que a gente possa desenvolver novas respostas. Já não é mais possível o heroísmo do passado, a gente tem que colocar em perspectiva também, ou seja, entendendo que o fora é uma ilusão que justamente alimenta os problemas. Então, a gente tirar essa dimensão e olhar para o tamanho do problema no qual a gente está metido é fundamental. eu acho que isso realmente... E aí, eu acho até que é importante dizer que acho que esse ensaio também surge para mim de um desconforto, mas de um interesse pelo desconforto da posição de espectadores. que eu acho que é esse lugar... E aí, um pouco, eu me inspirei inicialmente no Rancière, acho que hoje eu já estou um pouco mais distante, mas eu acho que esses dilemas do espectador, eu acho que me colocam uma crítica que é a espectadora. Diante dessas obras, o que sentir? Porque eu acho que a crítica, às vezes, é muito conivente com o desejo de denúncia, com o desejo crítico da obra de arte. Mas o efeito, eu acho que é um efeito bem mais complicado e que coloca o espectador realmente numa posição complicada. Eu acho que a minha crítica surge também desse lugar que a mim é incômodo. Eu acho um lugar difícil, incômodo, e para mim, eu também vivo nele de forma ambígua, porque eu não deixo de... Eu não acho que é uma questão de falar, ah, não, é tudo um grande cinismo, os artistas... Não é essa versão simples de, ah, eles estão, enfim. É, obviamente, que eu acho que há casos onde realmente soa um pouco, é desproblematizante demais, quer dizer, você tem situações que são um pouco gritantes, mas não aí nos exemplos que eu peguei, são exemplos onde eu, onde há para mim um interesse, de fato, nessa, nesse desconforto que se cria, porque me interessa, são trabalhos que produzem também uma sensação, vamos dizer assim, de um certo ânimo, um certo interesse, até na crítica que é colocada, mas ao mesmo tempo depois me dá um certo desânimo, assim, uma coisa, bom, mas é um pouco, eu acho que essa situação do espectador é muito difícil, a gente pega a própria Bienal que está agora aí, quer dizer, tem coisas, é super interessante, faz escuro, mas eu canto, mas, assim, para mim isso é complicado, faz escuro, mas eu canto, eu fico pensando, não, eu acho que a gente está num lugar mais esquisito, sabe, do que esse, um lugar realmente confuso, assim, e que exige uma outra, assim, eu acho que o próprio, vamos dizer, o sistema crítico, e mesmo talvez é dialética, não dá, tem algo aí onde a gente, como avançar, desse lugar de não ficar só, vamos dizer assim, no impasse, remoendo o impasse, em alguns momentos eu me senti assim, eu falei, que horror, aí eu ia olhar os trabalhos que me dão prazer e que, vamos dizer assim, estão mais distantes de uma proposta crítica que estão, fazem a sua, vamos dizer assim, então, eles em si mesmos te oferecem uma outra experiência, né, que você pode até pensar que de alguma forma ela também é uma, é uma crítica a isso, mas, eu acho que a gente entra, é uma saturação crítica, né, você fica assim, né, você como espectador que é colocado num lugar de acompanhar uma, uma proposta crítica que tem a sua dimensão, né, sensível, a sua dimensão às vezes meio intempestiva, né, eu gosto muito disso, mas eu não, não, vamos dizer assim, eu não tenho uma relação romântica com esse tipo de, e eu não vejo o artista como alguém mais, vamos dizer assim, que tem uma, uma vocação crítica, vamos dizer assim, mais, mais aguda do que a dos críticos, porque eu realmente valorizo os próprios críticos, né, então, eu acho que assim, o problema, eu acho um pouco da arte é que ela quer, ela se apropria de vários gestos de outros campos, mas não quer perder os seus privilégios, né, então, o artista quer ser um militante, mas ele não quer ser avaliado, vamos dizer assim, né, nas suas táticas e estratégias como um militante, 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 né, assim, é, tudo bem, os militantes, militantes também estão absorvendo todas as estratégias artísticas, assim como o artista que faz crítica, se você faz uma crítica colocando ele em pé de igualdade, vamos dizer assim, de manejo da crítica com o crítico, ele também não vai gostar muito, então, eu acho que essa dificuldade, quer dizer, de perder, a arte quer ser pós-autônoma, ela é, em vários sentidos, e ela está tirando proveito disso, mas ela não quer perder privilégios da identidade artística, né, e eu acho que um pouco, talvez esse foi o lugar um pouco que eu fui, tentei assim, meio que, que fui lá alfinetando um pouco, porque eu, é, um pouco tem a ver com a minha trajetória, eu me colo, eu me jogo, assim, eu dou a cara a tapa em todas as coisas que eu faço, como artista, como crítica, eu não fico me colocando como, ah, eu sou crítica, mas, sabe, eu sou artista, então, isso aí, não posso conversar sobre isso, porque isso aí, ah, deixa isso aí para os críticos, eu acho que essa é uma posição que eu acho que, às vezes, ela, ela serve para blindar, né, a crítica, ela, ela trava o crítico de, e aí eu acho que o Hansel era interessante, porque ele se interessa genuinamente pelos trabalhos, mas ele, ele mostra o, né, vamos dizer assim, esse, esse problema, né, ele, de uma certa maneira, assim, né, ele explicita, né, essa, ele desierarquiza também, porque no fundo esse privilégio cria uma certa hierarquia, né, uma hierarquia mais ou menos confortável, onde, ah, não, mas no fim das contas o artista quer que o crítico seja crítico, ele quer, né, assim, ser um crítico especial, um crítico, eu, é isso que talvez seja o mais difícil de fazer, e que eu acho que isso produz um certo, uma certa, resistência, quando não até uma, uma grande irritação, assim, sabe, de como se você tivesse tirando a arte realmente de um lugar de potência, né, eu não acho que isso tira a potência, mas eu acho que a discussão pode ser feita de outra, de outra forma, né, assim, mas isso é realmente bem, bem difícil, né, de, de pensar um pouquinho. Eu tenho acompanhado muito o debate na área, e eu acho que, para mim, interessou muito, quando eu falei isso agora, a questão da paz, mas a maneira como você pensa, sempre o estético vinculado ao político, mas pelo que você está dizendo, existe, na verdade, do ponto de vista de um extrato crítico, uma despolitização, apesar de você ter todo o artivismo, né, há uma despolitização, porque as questões políticas talvez sejam mais complicadas e mais sutis do que simplesmente a representação, ou isso está bastante óbvio, porque você não está trabalhando com arte de representação, não está trabalhando com arte de invenção, de criação, não é? Sim, sim, eu acho que essa é uma, não, eu acho que você formulou até de uma forma que eu não tinha pensado, mas eu acho que é isso, sim, quer dizer, há uma espécie de elogio, né, da arte política, mas é um, até para ser um elogio, às vezes ele é fraco, porque há uma, né, assim, onde que um trabalho, e por isso que eu estou falando, tem um problema da formação do crítico, que é difícil, né, é muito difícil, e por outro lado, às vezes você vê o pessoal que é super agudo na crítica política, né, que domina essa bibliografia monstruosa, esse Ítalo sabe que também, esse é um lugar, né, assim, mas, na hora que vai falar de arte, falta a, falta de, que é, bom, é a coisa da excepcionalidade do Mário Pedrosa, né, ele, por isso que ele é tão fascinante, porque ele não abre mão de uma exigência, né, também, vamos dizer assim, de uma percepção do artístico, né, de uma fruição, de uma, né, da beleza mesmo, como eu também, não abro mão, não é para criar esse tipo de dicotomia, mas, o nível da discussão política, e a maneira como ele fica tentando, né, assim, trazer, por isso é que eu acho, até eu fiz uma resenha da biografia do Mário, tem que, alguém precisa fazer a biografia do Mário político e crítico de arte, não é possível, você tem, ainda, né, você ainda não tem isso, e eu acho que é esse meio sintoma desse problema, né, quer dizer, houve, inclusive, uma despolitização do Mário Pedrosa, quer dizer, então, o Mário Pedrosa foi dividido, realmente, em duas personalidades, então, tem as pessoas, a ciência política, sociologia, etc., que estudam o Mário, né, os textos dele, mas, eu acho que falta, realmente, eu acho que essa, é, pensar, né, aqui, esses trânsitos, de, então, assim, eu acho que se torna uma, isso, isso aí sim me incomoda profundamente, quer dizer, porque é como se no meio da arte, a discussão sobre esses conceitos, ah, não, mas a partir daqui não interessa mais, porque isso aqui já não é mais, parte, tá muito, e ao mesmo tempo você tem todo esse valor agregado do político, né, a vontade de discutir, a comunidade, o comum, né, o anticapitalismo, então, isso eu acho uma contradição que precisa ser, assim, aprofundada, porque, aí, senão ela se torna uma espécie de cinismo, né. Isso que você diz, Laura, para mim, ressoa muito, né, e é isso, há um potencial crítico na arte do qual a gente não quer abrir mão, é uma das razões pelas quais a gente faz o que a gente faz, né, é uma não conformidade com, enfim, tudo que a gente, tudo que nos parece inadequado, fora da arte também, a arte, ela pode ser um jeito de alterar, de propor, de modificar, de sugerir, de apontar, enfim, uma série de coisas, isso, mas, por outro lado, a gente precisa pensar também, não apenas qual é a nossa política, mas qual é a política da arte, né, que tipo de política a gente está fazendo enquanto artistas, sendo que a arte, bom, ela tem uma especificidade, ela tem, claro, tem, não é exatamente a mesma coisa que o ativismo, ela não é a mesma coisa que todas as outras coisas do mundo, ela tem uma especificidade, que é historicamente variável, a gente pode contar a história disso, mas tem, e justamente por isso, a gente tem que olhar para ela, não dar ela como, por certa, como se fosse um campo neutro, do qual todas as críticas do mundo são possíveis, a arte, ela está conectada, ela faz parte do mundo, portanto, do capitalismo, portanto, de um novo regime de trabalho, portanto, e assim, e assim por diante, então a gente tem que pensar não apenas, e o seu texto diz isso, estou aqui só parafraseando mesmo, não só a gente ficar na esfera discursiva, da denúncia e da crítica, mas olhar para o próprio campo e se perguntar, quais são os meios que nós temos de fazer isso, será, você coloca essa pergunta de uma maneira muito potente, que me parece interessante, justamente quando você diz, se você me permite citar, o momento em que você diz, no finalzinho do texto, não vou poder falar disso, e essa é para mim a questão mais fundamental, que articula tudo isso, você diz, será que esse gesto crítico da arte, que tem também um esvaziamento, perdão, será que esse gesto crítico da arte, não contribui para o esvaziamento, da cena agonística, da qual depende o próprio conceito da democracia, ou será que querendo defender certas coisas, e não nos interrogar sobre as nossas possibilidades, será que a gente não está pondo a perder, não só evidenciando a nossa impotência, mas pondo a perder mesmo aquilo que a gente deveria estar defendendo, e parece que olhar para essa política da arte, não só discursivamente, mas contextualmente, institucionalmente, em termos de práxis mesmo, como o Ítalo dizia, é fundamental, isso está colocado no texto. É, não, e eu acho que tem uma série de becos sem saída, e isso é super interessante, porque eu acho que muitos desses artistas que estão tentando avançar nessas questões, eles também se colocam nesse lugar difícil, acho que vários esbarram nesse lugar difícil, que é difícil fazer as afirmações, vai ficando cada vez mais difícil. Eu tenho refletido bastante sobre isso, porque eu tenho me aproximado muito da arqueologia, e da arqueologia mesmo, lendo os textos dos arqueólogos sobre imagens, e uma coisa interessante na arqueologia que ele foi recuando nas suas afirmações. Obviamente que há muitas correntes, mas sobre as imagens mais especificamente, quer dizer, à medida que eles foram aprofundando algumas discussões, umas noções mais conceituais, e também os métodos foram se desenvolvendo, foi ficando cada vez mais difícil se afirmar. Então, eu acho muito curioso, porque na arqueologia, realmente, eles vão num processo de ir dizendo cada vez menos, interpretando, obviamente, cada vez menos, mas é tão difícil fazer uma afirmação dentro da arqueologia, é maravilhoso, porque o que tem por trás de cada afirmação, a gente, obviamente, vive numa área que é da verboagia, que é do excesso de afirmações, então, eu estou gostando muito disso. E eu acho que essa discussão sobre o trabalho, sobre esses impasses, realmente, o perigo é um pouco você ficar mudo, você começar a não conseguir falar, porque são tantas contradições, que ou você acredita muito numa dialética da dialética, ou você realmente acha que você tem uma verdade, ou então você vai ficando meio assim, é meio, é difícil, eu acho que é um lugar, assim, de dificuldade, assim, que, enfim, eu acho que eu só consegui escrever esse texto assim, porque eu fui resolvendo fazer o meu espaço também de um panorama, é um pouco, é um texto também que eu pensei muito a partir dos cursos que eu dava para os meus alunos, porque eu via que isso era uma questão, eu dando aula no Brasil para alunos de teatro, essa discussão no campo das artes cênicas, ela se desenvolve de outra forma, até porque ali há uma noção muito mais de classe artística, mais organizada, quer dizer, as artes visuais realmente, elas estão na retaguarda total desse pensamento, porque, dessa discussão, pela própria estrutura da identidade artista, que ainda é muito romântica, no sentido de que é esse gênio, e aí o romantismo associado ao empreendedorismo contemporâneo, essas duas figuras, elas se completam muito bem, elas se articulam muito bem, a noção romântica de artista e a noção do artista empreendedor neoliberal, elas combinam muito bem, então é difícil, no campo do teatro, ou mesmo do cinema, são outras questões, inclusive é no campo do teatro que surge o direito autoral na França, quando os autores que escreviam para a Comédia Française, eles reivindicam poder serem eles mesmos os donos, vamos dizer, dos seus textos, e não a própria Comédia Française, então eu acho que são histórias muito diferentes também da relação com a sua própria produção, com o lugar dessa produção na sociedade, com a possibilidade de explorar, então eu acho que também isso um pouco, eu entendo o quanto é difícil, a gente, e eu acho que aí o que me interessaria mais hoje era pensar essa identidade artista, como é que ela ainda é, ela ainda é tão, ela está presa nesse modelo que para mim parece muito com o neoliberalismo da Dinamarca, porque aqui é uma combinação de um neoliberalismo cada vez mais feroz com o Estado do bem-estar social, que realmente ainda tem uma força. A combinação dessas duas, vamos dizer, dessas duas lógicas, ela aqui foi tão bem montada que é muito difícil se colocar contra o neoliberalismo, inclusive a dificuldade de que ele apareça enquanto tal é muito maior. Então, você vê muitos textos, até nas revistas de esquerda, sobre, e eu acho que um pouco é esse lugar, o artista ele está um pouco, ele realmente é um case de sucesso do neoliberalismo, realmente reinventando as identidades prévias a ele, e absorvendo isso, eu acho que é super interessante. E a gente se dá conta disso, que eu também sou artista, e acho que todo intelectual hoje, todo acadêmico aqui na Europa, os acadêmicos têm uma forma, vamos dizer, de situar e difundir o seu trabalho que é muito parecida com a dos artistas. Eu fiquei um pouco impressionada, porque acho que no Brasil você ainda tem os planos de carreira, você ainda tem a coisa do professor funcionário público. aqui, por exemplo, que não existe um tenure de verdade, na verdade, você tem uma política do hire and fire, para todo mundo, você tem uma necessidade de se colocar sempre mais claramente como alguém que está no mercado de trabalho acadêmico, a competitividade é muito maior, e realmente não é exatamente como nos Estados Unidos, mas tem muito disso, e acho que é curioso, quer dizer, então pensar a identidade de artista acho que é fundamental, porque ela realmente serve de modelo para outras identidades dentro do campo cultural, muito fortemente. Uma coisa sensacional você dizer isso, porque justamente o que me veio à cabeça para onde levar uma metacrítica a partir desse lugar que você enfrenta com coragem, mas que é impossível dissolver, porque ele é o lugar. Já vi Valência, Valência eu não gosto porque tira a ideia de agonismo, na verdade, as forças estão sempre agonisticamente disputadas, mas eu pensei exatamente isso, acho que o que sustenta um processo artístico quando todas as fronteiras podem ser atravessadas e quando esses impasses existem? Na verdade, é o seguinte, o que faz uma pessoa ou um grupo decidir? Sou artista, quero fazer arte. Essa questão se torna crucial, o que sustenta a identidade de um artista e o que prende um artista ao seu próprio trabalho, vamos usar essa palavra, ou a sua própria atividade ou a sua práxis. Então, é impressionante, porque você está colocando exatamente o, digamos, aquilo, a partir do teu livro, qual é o salto a ser dado? Acho que é pensar exatamente a identidade do artista num contexto geral das identidades profissionais, trabalhistas, etc. É, e acho que está em transformação, quer dizer, essa identidade é moderna, ela é muito recente, no fundo, esse artista como a gente conhece. Por um lado, acho também que você tem essa figura romântica e acho que a reação a isso é o surgimento dos coletivos, de coletivos que não têm a estrutura, vamos dizer assim, quase que heróica mesmo dos grupos de vanguarda, que eram muito hierarquizados, eram muito, às vezes, muito proselitistas também, com muitas expulsões, etc. Eu acho que você tem uma fluidez muito maior, às vezes, nos grupos contemporâneos, você tem artistas participando de vários grupos, eu acho que isso é também uma forma de, sem ser uma forma explícita de pensar, de refletir sobre essa questão do trabalho, mas eu acho que é uma resposta a isso, assim, bem pragmática mesmo, de que algo nessa figura, nessa maneira de ser artista, de viver o ser artista, que é o que eu mencionei como esse acoplamento entre a figura do artista romântico e do artista no mundo neoliberal, o empreendedor, tem algo aí que não está funcionando para muita gente, para muita gente jovem, principalmente. até porque a gente vê que também tem a ver com um pouco de perda de prestígio do lugar da arte na cultura, com o surgimento de outros atores também. Então, e uma dificuldade realmente dessa questão que eu falei da pressão do tempo, quer dizer, essa moça do fim aqui que fala sobre, ela quantifica, assim, o quanto custa se formar artista, isso é interessante, porque aí se conecta com a discussão da educação superior hoje, que é um lugar de endividamento, que é uma discussão muito, muito importante, e acho que até o Brasil tem uma situação que é, você tem até agora, até vi as notícias ontem do FIES, dos alunos endividados, os estudantes, tem um milhão de estudantes endividados devendo alguma coisa, mas ainda nem se compara com o endividamento dos estudantes americanos de forma nenhuma, que é, tem êxodo, hoje em dia, de estudante americano para outros, que fogem realmente dos Estados Unidos para não terem que pagar essas dívidas. Então, eu acho que é interessante também pensar que o estudante artista, talvez esse, consiga se ver junto desse problema, se ver como parte dessa questão do custo dos estudos, do quanto vale um artista, que acho que é uma discussão que não se fazia, até porque você realmente tinha uma situação muito mais elitizada. Então, obviamente que é aquilo que o Daniel falou, para pequena, média ou alta burguesia, você não vai ficar falando de dinheiro, porque não é de bom tom. Então, tem isso, falar de trabalho, falar de salário, falar de dinheiro, dentro dessa nossa, da cultura, pelo menos brasileira, brasileira, assim, você tem uma questão. Então, eu acho que isso também é engraçado, mas talvez pelo lado dos estudantes. Então, esse texto foi pensado também para pessoas mais, até mais jovens do que eu. Era tipo, olha, talvez isso que você está sentindo, aquilo, você não está deprimido, você está com problemas de capitalismo, assim, você está com problemas de estar vivendo numa época, assim, de uma crise, assim, do trabalho muito grande. Eu acho que, às vezes, eu acho que também tem isso, quer dizer, aquilo que num outro momento se resolvia num espírito competitivo entre os artistas, e que ainda, obviamente, que existe, é muito forte, nas escolas de arte, aqui, Academia de Artes, o Bozart de Paris, o Daniel, que está na França, sabe como é essa barra pesada da competição dentro dessas instituições, mas eu acho que começa a ter uma certa noção de que, bom, espera aí, isso aí, no fundo, o problema é mais, é um problema maior, o problema é mais estrutural e não vai se resolver nessa base, né, de quem, quem corre mais, quem chega mais longe, né, então, e aí eu acho que a questão do trabalho para arte, ela é tão paradoxal que aí ela se torna interessante também, porque não é a quantidade de trabalho, né, que vai fazer você ir mais longe também, né, assim, então, isso é interessante também que, de pensar, mas eu acho que também teve esse caráter de pensar o livro também para, assim, eu pensei para pessoas que estão hoje fazendo, se formando, assim, querem ser artistas, estão começando uma vida, né, assim, no mercado da arte, nas instituições, tem muitas outras discussões para abrir daí, né. Tem uma coisa, tem uma coisa que me parece muito interessante do que você diz, Laura, que é como se, né, diante dos impasses, da alienação e do trabalho e da exploração no capitalismo, a resposta da arte fosse, assim, contra a burguesia, fosse a aristocracia, então, ninguém fala de dinheiro, pronto, então, agora a gente vai se eximir de todas as relações econômicas, de poder, de exploração, etc., ora, isso é uma falácia, né, porque isso não é um modelo sustentável, isso só vai manter o mesmo modelo, o status quo do que está aí, né, de que quem tem meios de se manter não financeiramente como artista, porque tem outras fontes de renda, fica, quem não tem, não fica, né, essa ideia, né, de qual é a solução para o capitalismo, a aristocracia, mas isso não é verdade, da mesma forma que essa imagem que a gente está falando do artista hoje, ela não é mais a romântica, ela é a romântica a serviço de uma outra estratégia completamente diversa, assim como essa imagem da aristocracia não é a aristocracia antigo regime, ela é uma certa recusa em se falar de trabalho que serve para valorizar o trabalho silenciado, o trabalho invisibilizado, né, as estruturas de trabalho, então, nesse sentido, você tem muita razão, a questão central e que comunica com os leitores do seu livro é a questão da imagem do artista, a imagem que o artista, a artista é obrigada, obrigada a se apresentar quase de maneira necessária, porque senão não vai funcionar, a gente está cultivando uma imagem romântica que está a serviço de uma estrutura que joga contra todos os nossos interesses, isso é realmente muito, muito problemático, uma reciclagem de uma ideia antiga a serviço que faz com que o artista seja, no fundo, um modelo desse novo trabalhador que trabalha porque quer, porque ama o que faz e assim por diante, e quando vai ver não consegue nem pagar o aluguel, tudo é impossível, o mundo está caindo aos pedaços. Desculpe, não, lembrando que a própria imagem romântica é também uma construção ideológica, porque se você for alguns artistas românticos, você vai ver que a coisa era bem diferente, o senso de mercado era violento, não é? Exatamente, exatamente, é, não, e agora eu acho que é interessante também porque acho que, vamos dizer assim, você teve uma mudança muito importante no Brasil do corpo discente, né, universitário, né, e da entrada realmente assim, né, de muitos artistas, vamos dizer, artistas pobres, né, isso, quem são, por que que as coisas são como são, né, esses alunos, essas alunas falam sobre isso, né, eu acho que tudo nessa mudança ficou, foi muito absorvido pela questão da identidade racial e de gênero, mas, é, essa questão, ela aparece o tempo inteiro, essa renegociação do campo artístico em função, né, de uma nova realidade que tem, que não é nova, mas ela não era falada, e de repente, quando você tem uma massa de pessoas, né, vindo, né, dos subúrbios, das zonas pobres da cidade, para dentro das universidades, se formando artistas e começando a circular, né, dentro de um certo circuito, que antes realmente estava, não precisava discutir essas questões, já precisava, mas vamos dizer que achava que não precisava, né, então, eu acho que isso é interessante, mas como as discussões que se tornaram, né, as discussões mais badaladas, são as discussões de gênero e de, e de, e as questões de racismo, eu acho que isso ficou, mas o trabalho entraria aí, assim, isso era uma inquietação muito grande, eu acho assim, para quem está, para quem está se formando, porque, você tem realmente, é difícil, é difícil, assim, de que maneira, né, eu acho que essas pessoas vão se localizar no campo, acaba que, então, porque eu acho também cruel que todas tenham que trabalhar em torno das questões raciais e de gênero, né, quer dizer, você tem outras, outras formas de entrar aí, né, e eu acho que essa também é uma camisa de força do mercado, acaba virando, né. Então, justamente, eu ultimamente tenho pensado um pouco sobre isso, porque ninguém aqui é contra toda a vibe de inclusão que as culturas dominantes globais têm, então, agora, a negritude está presente, enfim, né, agora, o problema é o seguinte, é muito bom, ninguém é contra isso, e quanto mais agorbo, a coisa, assumir essas questões, é ótimo, e é uma maneira, realmente, de ascensão social, no sentido clássico da palavra, mas não podemos perder de vista aquele, sabe, as coisas básicas do ABC, de um pensamento da práxis, porque o pensamento, a situação estrutural não está mudando em nada, vamos olhar para a situação de gênero, vamos olhar para todas as situações que definem as luzes identitárias, então, está se esquecendo, então, o que você está trazendo à baila é exatamente isso, porque ali, no dia a dia da sala de aula, eu também fico impressionado como mudou completamente o corpo de centro das universidades no Brasil, como ele é caracterizado por essa invasão das massas, digamos assim, né, a banda toca um pouco diferente, porque essas preocupações são reais, né, essas outras preocupações, digamos assim, de sobrevivência e de um tipo de identidade que aí não vai adiantar a identidade racial, sexual, porque você pode ser levado de roldão por uma estrutura social muito mais ampla, é socioeconômica mesmo, né, então, acho muito incrível você bote isso no caldeirão do pensamento crítico, né. Não, e foi por isso que eu também, assim, eu realmente sou muito fascinada por esses desenhos da Rosana Paulino, mas eu acho que era preciso falar desses desenhos que são incríveis e que são, né, overlooked, porque também, obviamente que ela tem um trabalho super importante dentro das questões, né, enfim, da história, das mulheres negras, mas aí o que acontece? Então, ninguém vai mexer com isso, com esses trabalhos, com esses desenhos maravilhosos, assim, que aí eu acho também, foi um pouco assim também, teve esse sentido, que é um pouco isso, bom, mas então a gente só vai ler a Rosana Paulino a partir das questões fundamentais, eu acho que esses desenhos são importantíssimos para mostrar uma certa raciocínio dos desenhos das mulheres com as suas teias, né, enredadas, né, eu acho que o trabalho dela é um trabalho muito interessante para pensar alguém que consegue não ficar presa, né, porque são armadilhas, obviamente, a gente sabe, né, é uma emancipação, mas ela também tem uma dimensão de, né, de cercadinho, né, é isso que eu estou falando, quando eu falei do livro no começo, é que eu acho que, eu fiz um livro que, primeiro, o artista improdutivo, né, assim, e eu sou autora, então, assim, é um livro que está trabalhando com questões que não são as questões exatamente da moda, nem são questões muito, assim, charmosas nesse sentido, só para quem gosta dessas leituras, assim, mais de, de uma literatura marxista e tal, e aí eu acho que fica meio sem lugar, sabe, assim, aí toda a construção dessa história, das mulheres, tem que ter voz, não sei o quê, aí tudo desaparece, de repente, porque no fundo não é bem isso, né, assim, no fundo, há muitas outras agendas aí, que a gente não pode ser tolo, né, assim, nem inocente, então eu acho que, eu acho que o lugar também da crítica, né, assim, no, é um lugar difícil mesmo, assim, né, independentemente, assim, dessas outras discussões, eu acho que está tudo muito, muito, sendo feito muita coisa em função das embalagens, né, e da possibilidade de ressonância muito imediata. Eu ia levantar até uma outra, leve, mas acho que seria uma outra gravação de uma hora. Ah, levanta, levanta, vai. Só para destacar que tem um outro texto aí, tema, uma outra trilha, que provavelmente você vai ter um futuro grande, porque você já falou que está fazendo esse estudo da arqueologia das imagens, que é o que você chama de uma iconocrise, de um iconoclasmo contemporâneo, do espaço urbano como campo de disputas e discursos visuais, toda a questão das imagens que você aborda muito interessantemente, mas que a gente vê ali um potencial de crescimento futuro. Vou fazer só um comentáriozinho tipo engraçadinho, você estava falando dessa coisa que a arqueologia vai recuando, 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 então vou fazer um comentário de turista, porque, por exemplo, na Itália você observa isso, porque as exposições de ruínas, as exposições arqueológicas, elas já não tentam reconstruir o mundo antigo, elas contam a história da pesquisa arqueológica daquele lugar, e elas constroem aquelas coisas em 3D, sei lá, LED e tudo, mas, assim, é bem claro que aquilo tudo é uma grande fantasia e tudo é situado, quer dizer, já não é mais um mundo antigo, mas é como a gente faz para chegar ao mundo antigo. Aí você vai realmente recuando, 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 ao ponto de que nós não temos imagem nenhuma, a gente, a gente, a mitigação completa, mas, voltando, eu acho que a questão das imagens é muito interessante, está muito forte no seu texto também, mas, realmente, o artista improdutivo acaba sendo o grande núcleo, e a ideia de crítica que abre para o Mário Pedroso, Pedroso. É, e o livro, eu acho assim, que acabei não falando muito dos outros incésios, ele realmente, eu tentei reunir, porque essas coisas estavam meio espalhadas, tem as homenagens, os textos mais de intervenção, mas que são de despedida, do Ivens e do Tunga, que foram artistas importantes e eram meus interlocutores, então, também eu me coloco aí em lugares bem diferentes, né, o texto sobre a Iliana Sonabend, que é um pouco para mostrar uma figura super importante, como é que, assim, algumas, né, galeristas, assim, ela realmente impressionante, que realmente teve um, foi determinante, assim, para uma mudança, assim, na arte, era muito criativa, era muito, realmente, se tornou uma... A estratégia desse teu texto é muito engraçada, que a gente vai lendo, é um resgate, eu não conhecia, a gente vai lendo, vai lendo, só lá para a página 5, ou seja, que aparece o nome Léo Castelli, né, todo mundo sabe que Léo Castelli existe, agora, e Iliana Sonabend não, é um resgate. Pois é, não, e ela era mais poderosa do que ele, na verdade, assim. Pois é, ela mostra isso, claramente, é. É, não, essa história é super interessante, e, então, eu acho, assim, também tem isso, de tentar pensar, me colocar em vários lugares, sobre a questão dessa iconocrise, né, isso tem muito a ver com o meu interesse no trabalho, né, da Marie-Josée Manzan, que eu, realmente, é uma inspiração para mim, a gente vai publicar agora, na Azazinha, um livro de ensaios, uma reunião de palestras dela, mas eu tenho estudado isso em relação aos monumentos, eu estou trabalhando com outro tema polêmico, que são os monumentos, mas resgatando algumas, alguns questionamentos históricos, assim, aos monumentos, um pouco para mostrar a construção, um pouco isso que você está falando da arqueologia, né, a construção, né, do monumento como história oficial, então, indo um pouco, é uma discussão muito difícil, porque também tem muitas dimensões, e eu acho que ela só é interessante se você mantém, né, mantém ali o discurso ativista, o discurso do patrimônio, da administração pública, são muitos discursos, assim, de desconstrução, mas discursos de, vamos dizer assim, de instâncias que também tem que trabalhar com a proteção, quer dizer, né, o patrimônio não pode assumir completamente uma postura ativista, né, o ativismo, obviamente, não vai defender os mesmos valores, assim, patrimoniais, então, assim, essas negociações me interessam, porque elas são muito difíceis, elas são necessárias, mas tem que, em algum momento, essas coisas vão ter que se encontrar, né, a gente vê onde avançou a questão, assim, da retirada, foi onde houve, assim, onde houve negociação, entre o ativismo mais, assim, incendiário e as instâncias da administração que realmente também vão ter que repensar o conceito de patrimônio, são conceitos, às vezes, muito, são, obviamente, por natureza, conservadores, né, então, eu acho que isso é interessante, mas não dá para jogar fora, quer dizer, como é que o patrimônio trabalha para preservar junto com toda a desconstrução do discurso oficial, mas eu encontrei uns documentos muito interessantes sobre as primeiras estátuas no Brasil, assim, da construção das campanhas de financiamento, crowdfunding mesmo, avant la lettre, assim, com gente na Alemanha, em vários países, assim, Portugal, obviamente, né, dando dinheiro para fundir, para mandar para cá, para, enfim, para fazer os primeiros monumentos da independência, e, mas, enfim, então, isso tudo me interessa, porque acho realmente que essa discussão, aí já um pouco mais distante da questão do trabalho, quer dizer, mais essa cultura visual nossa, né, também está vivendo uma transformação que coloca também muito desafio crítico, né, eu escrevi um texto para Zoom agora sobre a questão dos momentos, eu também me vi na mesma situação, falei, nossa, é muito difícil, qual é o meu lugar aqui, porque eu não sou, eu não vou defender, não é uma questão de dizer o que tem que fazer, eu não acho que esse, o lugar de uma pessoa, não é meu, de jeito nenhum, acho que é de, mas é de, a mim, o meu interesse é de tentar trazer uma visão mais prismática, porque, senão fica também uma, eu acho que houve muito, muita ansiedade de se, de se tomar uma posição muito radical, era uma espécie de competição de quem era mais, mais radical do que os, do que os ativistas, né, assim, que estão aí no, e que me parece meio, assim, um pouco amalucada às vezes, porque são posições diferentes de saber onde você está, né, assim, por mais que eu possa ter maior simpatia pelas atitudes mais radicais, quer dizer, o meu lugar também não é exatamente esse, não é o que eu estou tratando desses temas, porque tem uma certa negociação também difícil, assim, mas que é interessante, agora eu estou nessa, nessa pesquisa, assim, então, sobre o, sobre a, assim, meu projeto atual, na verdade, é de redefinição do iconoclasmo diante dessa era dos ativismos contemporâneos, assim, né, como é que esse é um conceito que está muito carregado, vamos dizer, de toda a questão da guerra, né, as imagens, da questão midiática também dos iconoclasmos, né, islâmicos, dos grupos terroristas, então, qualquer iconoclasmo traz essa, traz essa sombra, né, assim, não tem jeito, estamos todos no mesmo mundo, eu acho que tem isso também, não dá para ficar espantado quando o jornal chama de, de terrorista, né, os ativistas, é esse, obviamente, é um discurso que está aí disponível e que a mídia construiu, né, então, a minha ideia é um pouco tentar entender essa disputa, também, de, né, de forma e de abordar, né, assim. Laura, ao te ouvir falar dessa nova linha de pesquisa, eu associei imediatamente, embora seja assunto, diferente mesmo, com linhas conceituais de pesquisa que não são as mesmas, mas me parece que tem, na sua maneira de abordar os problemas, algo que não é tão comum e que me interessa muito, que é não apenas o lado da produção, ou da atividade, ou do ativismo, mas no próprio, no seu próprio livro sobre o artigo produtivo, tem a questão do público, tem a questão do espectador, né, qual é o lugar do público que não é, simplesmente, de, alguém que vai ser desalienado, alguém que vai assistir passivamente alguma coisa, não tem, então, me dá quase vontade de falar, não só do lugar do ativismo na arte e no espaço público com os monumentos, mas de uma espécie de receptivismo também, qual é o lugar dos atos de recepção dentro dessas discussões que são importantíssimas. Adorei, vou pegar essa ideia para mim, eu estou bem nesse lugar, assim, vocês não têm noção como é de, no iconoclásio, é bem mais difícil do que no discussão sobre trabalho, porque aí é, assim, aí é realmente a guerra, assim, você fala uma coisa que parece que, nossa, não, mas aí já não dá, você está defendendo, é super, é muito, é engraçado, agora eu já estou achando graça, não teve um momento que eu falei, ai meu Deus, vai ser tão cansativo, assim, administrar as paixões em torno desse tema, né, porque sobre o trabalho, né, essa paixão está meio, está meio ali adormecida, assim, mas a do iconoclásio, mas eu vou até participar de um debate aí, bem, mas é bem interessante, a Zoom vai organizar aí um debate, para, ah, quero ir, quero sair da solidão, da minha pesquisa, para participar de um debate, mas, e um pouco sobre isso, porque para mim também interessa essas formas, realmente, de recepção, né, que são as formas de se colocar diante desses fenômenos, onde, e que às vezes impossibilitam realmente também, acho que a discussão, né, assim, fica tão, é tão apaixonado e vai virando uma, eu acho que assim, um ponto, né, assim, de honra e de, uma disputa, às vezes, pela virtude moral em relação a certos temas que você não consegue mais entrar nas contradições, assim, que são tantas, para mim, uma delas é essa, eu não consigo admitir que a esquerda contemporânea seja ingênua a ponto de não achar que a mídia, a nossa mídia, né, assim, vai tratar com todo o respeito, vamos dizer assim, esse tipo de ataque, quer dizer, essa ingenuidade não dá para ter, assim, né, então, tem que saber com que mídia se está lidando, e eu acho que de saber que todo ato iconoclasta é um ato midiático também, sempre foi, agora mais do que nunca, então, como ser esperto o suficiente no bom sentido para lidar com a volta disso, né, que isso está circulando em todas as esferas, a nossa, a Bolsominion, com outro sentido, então, assim, é uma disputa de imagens, e aí sai do controle de quem criou, né, inicialmente aquelas imagens, acho que essa é uma condição contemporânea, a gente não tem controle do sentido político, ideológico, porque é tão fácil inverter esse sentido, né, e explorar esse sentido invertido, isso eu acho que é, a coisa do iconoclasma é um ótimo, assim, exemplo disso, né. Poxa, obrigada, né, a vocês pelo papo, né, assim, foi muito, foi muito, para mim, assim, né, um prazer, porque, enfim, a gente escreve, depois só fica vendo os defeitos do que escreveu, então, é bom ter essas conversas, assim, para ver também como é que são as outras leituras, né, possibilidade aí de abrir o livro para outros, para outros debates também. Mas foi muito bom, acho que, para nós, né, Daniel, foi tão bom quanto leu o livro, você respondeu bem, estou feliz, porque eu acho que nós cumprimos com o nosso trabalho, foi levantar a bola para a Laura, né, e as questões permanecem, as questões permanecem. É, não, não, não tem nenhum fechamento aí. Vou querer assistir esse debate aí sobre isso. Eu vou falar, vamos ver como é que vai ser, estou curiosa também. As questões permanecem e se intensificam, né, essa, parece que a Laura está realmente trabalhando com as questões um pouco, que eram subterrâneas até pouco tempo atrás, né, assim, claro, com exceções, obviamente não é uma história linear, mas que estão ficando cada vez mais, não dá mais para não falar dessas coisas, talvez nunca tenha dado, mas agora, de fato, essas coisas vão ser discutidas, a despeito da dificuldade que elas, elas trazem. Acho que é um prazer para ter tido acesso a esse material e é uma porta de entrada, mesmo para quem já se interessa pelo assunto, para aprofundar questões que ainda vão se formular de forma mais densa, mais viva, mais... É, eu espero que sim. Bom, então, obrigado, Daniel, muito obrigado, Laura. Obrigado. Gente, boa noite, então, para vocês. Obrigadão. Boa noite, quase. É, aqui é, mas eu já, dá uma animada depois das 10. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, Daniel, obrigada. 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 Obrigada.